A nossa saudação a todos que nos independente do perfil ideológico de cada um de nós, olha gente, é dever que de forma uníssona reconheçamos o importante papel que Araraquara tem vivido nos últimos 105 dias. Na verdade, quando começou o governo Lula e do qual, indiretamente, o prefeito Edinho aqui de Araraquara faz parte pelas circunstâncias de amizade e também de um relacionamento político. Mas só que isso também não nasceu agora. É coisa antiga que se arrasta desde os tempos em que o Partido dos Trabalhadores foi fundado em nossa cidade, nos porões da Igreja Matriz de São Bento, com o apoio, evidentemente, dos padres. E há, entre o PT e a própria Igreja, esse vínculo por questões sociais e das quais a miséria dos menos favorecidos está sempre em evidência. E a pobreza tem que ter alguém a defendê-la. A Igreja, ela faz bem em agir assim e, politicamente, o PT também faz o seu papel e muito bem. Daí a sua disposição em tirar proveito, se mantendo no poder, dando com a direita e tirando os benefícios e as vantagens com a esquerda, tudo é muito natural. E outros partidos já fizeram isso, eles fazem isso e continuarão fazendo isso, pois a política é isso, é dinâmica. Tão dinâmica e tão boa para a Araraquara nesses últimos 105 dias, que aqui estiveram, pelas minhas contas, seis ministros de Estado, um presidente da República, uma primeira-dama, um governador de Estado, personalidades políticas brasileiras dentro de uma situação jamais vivida na história da cidade e, quem sabe, do Brasil, tirando, logicamente, os grandes centros. Nesta quinta-feira, a vinda de Simone Tebbit, ministra do Planejamento, foi mais uma dessas honrarias pontuadas pela amizade, pelo companheirismo, que retrai a oposição feita ao prefeito Edinho. E, ao mesmo tempo, dá forças para que, no ano que vem, o perfil político da cidade seja mantido, pois não há como derrubar um consenso saído da união de lideranças como Dimas Ramalho, Marcelo Barbieri e a própria Edna Martins, Roberto Massafera, a Edna que ainda, respeitosamente, é uma grande liderança do PSDB em nossa cidade, em nossa região. Todos, indistintamente, escorados no poder do prefeito Edinho, poder esse que lhe deu quatro mandatos, ou seja, dezesseis anos dentro de uma prefeitura municipal. Não bastasse a histórica caminhada em Araraquara, a sua sabedoria política e o uso da formação de sociólogo, atividade profissional, que também é sua. Tudo isso lhe dá o jeito certo de agir na hora certa, no lugar certo, uma combinação de bons motivos para, de fato, fazer e também criar substitutos extremamente politizados, como é o caso da Marcialia e, mais recentemente, da Tainara Faria, transformadas em deputadas estaduais. Eu repito que a vinda da Simone Tebbitt reforça o respeito político e o peso do vínculo que Edinho tem com a mais alta cúpula do governo, constituída por direita, por esquerda, pelo centro, que parece, sim, nos conduzir para uma ideologia única e centrada não nas questões ideológicas, mas na necessidade de nós, como seres humanos, desfrutarmos de ações coletivas que preencham as nossas necessidades. Então, eu penso que brigas, ofensas, afrontas, preconceito, discriminação, isso tudo não vai nos levar a lugar nenhum, não quero dizer que o Edinho seja um santo, um ser humano perfeito, isso não existe, eu também não sou santo, tenho meus pecados para pagar, ele também tem os dele, como todo e qualquer ser humano tem, mas o valor do homem está no brilho de querer mudar, no brilho de querer ser melhor, de ser humilde, ter consciência do que pode fazer de bom, não precisa ser bom para mim ou para você, que seja bom para a cidade e para os nossos irmãos, e isso é o que ele tem procurado fazer, a vida ensina, mas a vida também judia. Este é o ponto de vista do nosso editorial.